Muito bom dia Aline Canuto, nobre musa do Rádio Alagoano. Bom dia para os nossos ouvintes e espectadores do programa Embalo Total. Aline, neste momento eu me encontro no CISP, Centro Integrado de Segurança Pública, trazendo na íntegra mais boletins de ocorrência. Receptação. Por volta das 12 horas, a guarnição do GPM de Minador do Negrão estava em rondas na área central da cidade, quando percebeu o menor conduzindo e circulando com uma motocicleta com escape não permitido e alterado, e sem placa. A guarnição determinou ordem de parada para o mesmo, momento este que foi obedecido. Após a consulta do veículo, foi feita através do Copom, constatou-se que a motocicleta era produto de roubo, pois existia queixa da mesma já no sistema. Ao indagar ao menor de quem seria a motocicleta, o mesmo afirmou para a guarnição que era de seu patrão, pois ele prestava serviço de entrega de leite com a motocicleta e que também não tinha conhecimento que a mesma era produto de roubo. Após isso, a guarnição acionou o apoio do Conselho Tutelar da Cidade para que conduzissem o menor, juntamente com a guarnição, até a casa de sua genitora, onde lá foi apresentado em seguida o menor, que diante desse fato, a guarnição encaminhou o menor, juntamente com a sua mãe, para que lá eles relatassem sobre o fato de quem seria a motocicleta, para que posteriormente a polícia judiciária fizesse a investigação sobre a situação. A equipe plantonista confeccionou um boletim de ocorrência sobre o fato, onde foram liberados o menor e a sua genitora, sendo conduzidos de volta para suas residências. A guarnição apresentou uma motocicleta com queima de roubo junto com a polícia civil. O fato foi registrado às 13h38 do dia 11 de maio, centro, município de Minador Negrão. O primeiro recurso foi enviado às 13h38, a ocorrência foi concluída pelo despachante às 1h10 e foi concluída pelo coordenador às 20h25. Homicídio. A guarnição foi acionada para verificar uma situação de possível homicídio no bairro Chucuruz. A guarnição se dirigiu ao local e localizou já em óbito, em frente ao bar do Sissão. Segundo a testemunha, proprietária do bar, o autor e o envolvido número 1 estavam bebendo juntos e fazendo pequenas apostas quando os dois começaram uma discussão. O autor se retirou do local e pouco tempo depois voltou armado, vindo a efetuar disparos contra o envolvido 1. O envolvido 2 estava bebendo em outra mesa e foi atingido acidentalmente. O envolvido 2 foi socorrido até a UPA, o autor se evadiu do local e o fato foi registrado às 14h48 do dia 11 de maio, no Pereiras Bar, em frente ao CSU, o bairro Chucuruz, no município de Palmeira dos Índios. O fato foi registrado às 14h48, o recurso foi enviado às 14h48 e a ocorrência foi concluída pelo despachante às 22h21. e concluída também pelo coordenador às 20h25. Informou os maiores e melhores patrocinadores do rádio Alagoano, Charles Ultragás, especialista no que faz. Telefones para contato WhatsApp é o 9998199518070 e o 99126204. Dividimos em até três vezes. Avante a tacarejo, tem preço, tá perto. Produtos Natubio, Fortificação Raizeiro, Pomada Negra, Chacabe, Fique Plena e Vita Mel Gold, a vitamina do amor. Funerária Santa Rita, considerada a melhor da cidade. Inova Home Center, construindo o futuro com você. Plano assistencial, Funerária Santa Rita, esse é bom. Casa do ciclista, desperte sua energia, ande de bike. Diretamente do CISP para o programa de maior audiência do Rádio Alagoano, programa Embalo Total com Aline Canuto, repórter Julián Neves.